SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Tchau, tchau. 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 I thought I was dead, floating without a body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. É isso que eu, ou é aquele lugar que nós estávamos apenas familiarizando? Não para mim, mas esse lugar parece que algo derrubou toda a vida e a cor da vida. Total estranho. Não estranho que rescatar genios e livros de magia ou salvar alienígenas em um parque interstellar. Eu sou mais preocupado em encontrar nossos amigos. Ei, Sonic, eu vi algo lá no distante, como os bairros, mas eles parecem estranhos. Isso pode ser um bom lugar para ver. Eu vou voltar em breve. Bem, você não errou quando você disse em breve. Eu pensei que você já deixou. Hmm... Eu acho que você já deixou. Eu acho que você já deixou. Eu acho que você já deixou. Transcrição e Legendas Pedro Negri